Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério, este aqui é mais um vídeo de preparação para a prova de São Banhar do Campo, já neste domingo, para os cargos aí que tem redação dissertativa argumentativa, todos os cargos que vai ter redação vai ser essa, tipo de redação dissertativa, então este vídeo é explicando como você vai fazer esta redação, eu vou focar muito mais aqui na parte da estrutura e na parte do tema, que estes dois, se você fizer certinho, você garante 8 pontos de 11 da Vunesp, que representa 72% da nota, você precisa de 50% da nota para ser aprovado, a prova de redação vale 60 pontos, em São Banhar do Campo você precisa de 30 para ser aprovado, então neste vídeo eu vou explicar como que você vai fazer, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão que tem a ver com a estrutura e como que você vai identificar as palavras-chave da Vunesp através do tema da redação, e você vai perceber que é muito simples, nem precisa ler os textos inspiradores, claro que os textos inspiradores é mais para você ter uma base, caso você esteja meio perdido no assunto, mas o tema você não precisa dos textos inspiradores para descobrir e neste vídeo eu ensino como que faz isso, vamos lá, no dia da prova, a sua redação vem assim, ela vem falando que é a redação, que é a produção de texto e tal, e pode ser que venha com um texto inspirador, pode ser que venha com dois textos inspiradores ou até mesmo três, vai depender do tamanho do título do tema, eu andei percebendo que esse título do tema é curto, o número de redação de textos inspiradores para leitura é maior, só que o que eu quero observar para você hoje, diferente de outros vídeos que eu já fiz no passado, que também são bons, não descarto nenhum deles, mas é muito mais fácil encontrarmos o tema pelo título da redação do que lendo os textos inspiradores, os textos inspiradores é mais para você ter uma claridade, vamos dizer assim, um esclarecimento sobre o assunto, de repente você não sabe nada do assunto, lê o texto inspirador para ter uma base, para ver se consegue vir alguma ideia na mente ou relembrar alguma coisa, jamais copie trechos ou as ideias dos textos inspiradores, não faça referência ao texto inspirador e nenhuma hipótese, então a redação da Gonespa é o seguinte, você tem três tipos de avaliação, você tem a avaliação do tema, que são três pontos, ela trabalha de zero a onze pontos, então você tira zero quando? Quando você faz a redação com menos de sete linhas e quando você foge totalmente do assunto, eles colocam zero em tudo, então tá, de zero a onze, o tema vale três pontos, e aí você tem que fazer uma espécie de proporção, eu já fiz a conta, e é o seguinte, a prova de São Bernardo do Campo serão sessenta pontos a redação, então você tem que dividir por onze, que é o critério da Gonespa, então cada questão vale cinco vírgula quarenta e cinco, cinco vírgula quarenta e cinco, então só no tema você vai disputar dezesseis vírgula trinta e cinco pontos, e o tema é muito fácil você conseguir tirar os três pontos, tá, um outro que também é fácil tirar a pontuação é a estrutura, que é fazer a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, usar direitinho os conectivos, né, principalmente na conclusão, e você consegue mais quatro pontos na estrutura. Os outros quatro pontos são dos elementos linguísticos, aí vão analisar como você escreve, como você faz a coesão, a coerência, a concordância verbal, os conectivos, os conectivos, aí já está mais na questão da língua portuguesa mesmo, aí já fica um pouco mais complicado, mas você não zerando na redação, tirando três pontos no tema, mais quatro pontos na estrutura, que é fácil, é impossível você não tirar um, né, você obrigatoriamente vai tirar um nos elementos linguísticos, então você já tem oito, oito vezes cinco vírgula quarenta e cinco, quarenta e três vírgula sessenta, com essa nota você passa na redação, você precisa ter pelo menos trinta pontos na redação, então é isso, acho que a principal ideia aqui é você conseguir pelo menos esses oito pontos, de maneira assim, tranquila, e eu confio muito em você, que você escreve bem, que você domina a língua portuguesa, e aí os outros pontos em língua portuguesa vai depender de você, mas eu acho assim que fazendo tudo certinho, é possível tirar um nove, é um nove dá um ponto, cinco vírgula quarenta e cinco, ó, dá quarenta e nove vírgula zero cinco na redação, então você vai ter a nota da prova, vamos supor lá, setenta mais quarenta e nove, você vai pra centenove já, então é um bom ponto, aí depois você joga títulos, enfim, mas vamos lá, o que você tem que fazer? primeiramente descobrir qual que é o tema da redação, e a VUNESP trabalha de uma maneira que, como que eu posso dizer pra você? É preciso falar de tudo que tá no tema, então assim, olha só, aqui é o tema da redação, aí tá aqui, com base dos textos apresentados em seus próprios conhecimentos, escreva a dissertação, em seus próprios conhecimentos, escreva a dissertação, empregando a norma culta padrão da língua, então, sobre o tema, aí vem o tema, a VUNESP sempre faz isso, ou ela faz uma pergunta, ou ela vem com esse entre aqui, esse entre que vai sempre dividir dois assuntos, então vamos lá, olha só, ela vem com o primeiro assunto central, que é este aqui, antes do entre, que é o que? A proibição de crianças em estabelecimentos comerciais, então você tem que falar de crianças em estabelecimentos comerciais, tem que falar, aqui é a proibição de crianças em estabelecimentos comerciais, então, crianças em estabelecimentos comerciais, já é um ponto do tema, já é um dos assuntos que você vai ter que falar na sua redação, obrigatoriamente, para você conseguir os três pontos, entre, aí vem o que? entre o direito do estabelecimento, direito do estabelecimento, certo? Direito de que? De proibir, né? Então, você tem que falar sobre o direito do estabelecimento, e a discriminação contra a criança, depois eu vou colocar aqui, né? Então, aqui está, gente, os três temas que você tem que falar na sua redação. A proibição de crianças em estabelecimentos comerciais, e o direito do estabelecimento, e a discriminação contra a criança. E aí, a partir disso, a gente começa a produzir uma redação. Então, vamos lá. Vamos começar assim, né? Pensando numa situação aqui, né? Você poderia já ir direto escrevendo um texto, mas você pode ler os temas inspiradores. É isso que eu vou fazer, porque eu não estou com tanta ideia assim. Então, vamos dar uma lida aqui rapidinho. Texto 1. O movimento Criança Livre. Você pode até pular essa parte, se você quiser. Depois já vai para a produção do texto comigo aqui, tá bom? O movimento Livre de Crianças surgiu nos Estados Unidos, em 72, com a fundação de um grupo que defendia a ideia de que os filhos é uma escolha, e não uma obrigação, voltado principalmente para as mulheres que se sentem pressionadas a ter filhos. O grupo se espalhou, chegou ao Canadá, no primeiro momento, depois à Europa. Mais recentemente, a defesa pelo direito de não ter filhos, e não ser estigmatizado por isso, transformou-se em uma posição mais radical, a de que não quer ter contato com os filhos dos outros em lugares públicos, incluindo hotéis e restaurantes tradicionalmente abertos a todos os perfis de consumidores. Para o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, a prática é ilegal e discriminatória, já que afrontaria tanto a Constituição Federal, quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, além do Código de Defesa do Consumidor. Segundo Thaís Dantas, advogada do programa Prioridade Absoluta do Instituto Alana, do ponto de vista legal, o argumento de que os estabelecimentos não estão preparados para receber crianças e adolescentes não faz sentido, porque a lei obriga os comerciantes a adaptar seus espaços para receber com segurança todos os públicos. Lembrando que existem exceções notáveis, como bares e motéis, que não podem aceitar a presença de crianças precisamente para defendê-las. Valorizar a discriminação de crianças com apelo comercial é ilegal. Nessa legislação garante que as crianças são cidadãos desde já e não apenas no futuro. Tem direitos a frequentar espaços públicos e privados, diz advogado. Aí vem o texto 2, não menos pequeno. Num resort do sul do país, é permitido a hospedagem apenas de maiores de 18 anos, para manter o clima de sossego total para os nossos hóspedes. No restaurante de São Paulo, crianças com menos de 14 anos são vetadas, porque o espaço não está adaptado para recebê-las. No Brasil e no mundo, formou-se um nicho de espaços que rejeitam a presença de crianças, com a justificativa de garantia da tranquilidade dos demais clientes. A advogada Fabíola Meira, doutora em Direito das Relações do Consumo e professora assistente da PUC, afirma, há quem diga que pode haver preconceito, mas acho que locais privados podem adotar um modelo de negócios para um público diferente, e restringe a crianças com base na livre iniciativa. Não é algo contra uma raça ou nacionalidade, que seria uma discriminação. Muitos empreendimentos privados argumentam que seus espaços não foram projetados para os pequenos. Temos aqui muitas sacadas que são perigosas para crianças, afirma a gerência de um resort exclusivo para adultos em Santa Catarina. E nossa proposta é de proporcionar algo mais romântico e reservado para casais em uma lua de mel ou para o dia dos namorados. Nós sempre informamos antes, então isso nunca atrapalhou. A advogada Aline Prado comenta que pessoas que não têm filhos precisam ter a liberdade de escolher frequentar um ambiente sem crianças, acrescentando que é comum vermos crianças desconfortáveis em alguns ambientes. Não é obrigação delas se comportarem como adultos, mas elas não deveriam ser expostas a isso por adultos. Então, aí depois da leitura, eu acho que a leitura do texto mais atrapalhou do que ajudou, mas enfim, é tomar um partido, e aí tem que ter criança e estabelecimento comercial ou não, e mandar ver. Então, no meu entendimento, eu acho que tem que ter sim. Então, eu já posso começar colocando o que? As crianças. Tá aqui a primeira parte. Eu faria a introdução desta maneira. E sempre observando as palavras-chave. Tá bom? Quais são as palavras-chave aqui? A proibição de crianças e estabelecimentos comerciais, direito do estabelecimento e discriminação contra a criança. Então, vamos lá. Como é que começa a introdução aqui? As crianças têm direito... Aqui seria direitos, né? Vamos lá. Direitos. As crianças têm direitos, assim como todo cidadão. Então, não faz sentido proibí-las de frequentar estabelecimentos comerciais, desde que não seja um local exclusivo para adultos, o acesso para elas deve ser mantido. Acho que seria melhor que o acesso delas. dá mais elementos conectivos, dá mais coerência. Então, desde que não seja um local exclusivo para adultos, o acesso delas deve ser permitido, garantido, no caso aqui. Então, aqui eu já falo aqui de estabelecimentos comerciais. Já levanto um ponto aqui. E ainda não cheguei no ponto da discriminação, né? Estabelecimentos comerciais. Já falei aqui. Agora vai faltar, né? Direito do estabelecimento e discriminação contra a criança. Que, no desenvolvimento, a gente pode trabalhar com isso. Então, na introdução, já é importante matar uma parte da palavra-chave aqui. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui com o primeiro desenvolvimento. Eu faço dois desenvolvimentos e uma conclusão. A introdução está aqui. Essa aqui é a introdução. Agora vou fazer o desenvolvimento 1 e depois o desenvolvimento 2 e, por fim, a conclusão. Vamos lá. Então, o desenvolvimento 1 eu terminei agora. E coloquei aqui. É compreensível que os estabelecimentos têm o direito de não querer crianças em seus espaços. Então, aqui eu vou trabalhar com o que? O direito do estabelecimento. É compreensível que os estabelecimentos têm o direito de não querer crianças em seus espaços. Então, eu começo a argumentar aqui o direito dos estabelecimentos. Porém, não são todos os comércios que podem fazer isso. Simplesmente proibir a criança de frequentar o local sem nenhum critério amparado em lei é uma discriminação contra ela. A criança é um ser com direitos civis. Então, aqui eu falo sobre o que? A discriminação contra a criança. É uma discriminação contra ela. Já aqui, trabalhei com os três temas. Já no segundo argumento, vamos dizer assim, no segundo parágrafo, mas aqui seria no primeiro desenvolvimento, eu já fechei os três temas da redação. Agora, vou colocar aqui o desenvolvimento 2. Então, vamos lá. Desenvolvimento 2. Aí eu continuo argumentando. Proibir crianças de frequentar estabelecimentos é bem oportuno. O que seria oportuno? É bem oportuno quando esse local tem um tipo de serviço adulto. Por exemplo, os bares, tabacarias, sex shop, entre outros, em que a oferta de produtos é, acho que aqui, sabidamente, acho que não teria problema, sabidamente, por todos, como conteúdo adulto. Fora deste contexto, é só uma maneira de afastar crianças do local. e a criança pode até mesmo se sentir isolada na sociedade. Então, aqui, eu argumento no sentido de que, reforçando o que eu coloquei na introdução, na introdução eu coloquei, desde que não haja um local exclusivo para adultos, o acesso delas deve ser garantido. Então, aqui, eu falo que proibir crianças de frequentar estabelecimentos é bem-vindo, aí reforçando de novo, o que estava no começo, é bem-vindo quando o local é para adulto, aí tem que proibir mesmo. Então, aqui, mais uma vez, eu reforço a ideia da proibição de crianças em estabelecimentos comerciais. E agora, falta só a conclusão. Eu faço a redação deste jeito, gente. A gente pode colocar diante disso, né? Diante disso, já que, para mostrar que é a finalização, que estamos concluindo, as crianças devem frequentar os estabelecimentos comerciais, salvo, deixa eu colocar aqui salvo, salvo quando o local é de conteúdo adulto, Diante disso, as crianças devem frequentar estabelecimentos comerciais, salvo quando o local é de conteúdo adulto. Neste caso, a proibição é conveniente. Acho que deixaria assim a redação. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze no Word, mas no papel, provavelmente, dá 18 linhas, vai depender de como que é a letra da pessoa. E também, vale observar que o tamanho da letra aqui e o formato da página, ela está deitada, ela está na na paisagem, se fosse retrato, aí já muda, aí já aumenta, o número de linha também, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, que aí dá mais um pouquinho na folha, acho que seria mais ou menos 18. O que eu posso dizer para você é que a sua redação tem que ter pelo menos 15 linhas. a menos de 15 você pode perder uma pontuação aí, tá? É isso, tem que argumentar bem. E antes que esqueça, né, mostrar para você o critério de avaliação da UNESP, essa prova que eu peguei de redação foi da prova de professora de educação infantil, se eu não me engano, de Guarulhos. Então aqui, lembra que eu falei para você da palavra-chave, olha só, crianças em estabelecimentos comerciais, crianças em estabelecimentos comerciais, aqui você já pega esses dois, criança mais estabelecimento comercial, direito, né, seria direito do estabelecimento, também direito da criança, que a gente explorou bem, proibição ou discriminação das crianças em estabelecimentos. Também argumentamos a respeito de proibição, né, e discriminação, é que eu falei que era preconceito, que era discriminação, tal. então é isso, né, na estrutura, tem aqui os critérios também, no colaboro com o curso eu tenho explicando sobre isso, tá, e seria aqui, ó, a quatro, né, gênero previsto com a estrutura macro completa, que seria o que? Introdução, desenvolvimento e conclusão, esta é a macro, não há contradição, então assim, não pode ter contradição entre a introdução e o resto do texto, não houve contradição nesta que a gente fez, tá, espero que tenha gostado, em breve, se der tempo, eu venho com mais vídeo, aula aí, pra este concurso de São Banhado do Campo, tem que ver se vai dar tempo, né gente, a prova já é domingo e tá chegando, é isso, muito obrigado, até a próxima, valeu. Tchau,